Tem que correr Tem que esticar, tem que dobrar Tem que encaixar Um, dois e três É sem parar, mais uma vez Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar o sol Domingo é dia De um tititi a mais E de bumbum pra trás Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar o sol Domingo é dia De um tititi a mais E de bumbum pra trás Vem, vem Brilhar Mais Ser Uma estrema Sob o sol Estrema Mais Ser Mais brilhante Do que o sol Se mostrar Mais Ser Deus no céu Na terra É eu Encantar Mas Ser Tudo Um dia Tem que correr Tem que suar Tem que malhar Vamos lá Musculação Respiração Arna pulmão Vamos lá Tem que esticar Tem que dobrar Tem que encaixar Vamos lá Um, dois e três É sem parar Mais uma vez Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar o sol Domingo é dia De um tititi a mais E de bumbum pra trás Verão chegando Quem não se endireitar Não tem lugar o sol Domingo é dia De um tititi a mais E de bumbum pra trás Vem Vem brilhar Mais Ser Uma estrela Sob o sol Estrela Mais Ser Mais Brilhante Do que o sol Se mostrar Mais Ser Deus Deus No céu Na terra Eu Encantar Mais Ser Tudo Puro Dia Tem que correr Tem que malhar Musculação Respiração Tem que esticar Tem que encaixar Um, dois e três É sem parar Tem que correr Tem que suar Musculação Arro do pulmão Tem que esticar Tem que dobrar Um, dois e três Mais uma vez Vamos lá Vamos lá Vamos nessa Não pode parar Todo mundo junto No ritmo Tem que suar Vamos nessa Um, dois e três Arro do pulmão Um, dois e três 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri